oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um sabão líquido ariel usando nosso sabão ariel em gel como base vamos começar aqui nessa bacia eu vou colocar 300 gramas de sabão em pó esse sabão em pó meu é é o mais baratinho que eu achei que eu achei no mercado ele é daqueles de saquinho pode ser qualquer um que você estiver em casa aqui tem 500 ml de água fervendo está bem fervendo mesmo agora a gente vai dissolver bem esse sabão em pó vamos mexer até ele dissolver bem pra não correr o risco de separar o nosso sabão depois eu vou bater com o mixer pra andar mais rápido e vai misturar ficar bem misturado e aí aqui tem três colheres de sopa de bicarbonato de sódio eu vou colocando aqui e aqui tem três colheres de sopa de bicarbonato de sódio aqui e batendo pra quem não for bater com o mixer pode mexer bem com a colher mesmo eu vou despejar aqui também um vidro de detergente 500 ml eu tô pondo verde aqui porque eu quero que ele fique verde por causa do ariel mas quem não for usar o ariel for usar qualquer base que tiver em casa pode usar qualquer um da sua preferência aqui eu pus um litro do nosso ariel em gel que fizemos aqui no canal o link vai ficar na descrição do vídeo mas pode ser qualquer base que você estiver olha que lindo que ele ficou eu vou pôr um litro por enquanto depois eu vou colocar mais vou pôr mais um litro da nossa base vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base eu vou pôr mais um litro da nossa base Agora aqui eu vou pôr 2 litros de água em temperatura ambiente. Tem que mexer bastante para ele ficar bem misturado e ganhar consistência. Vou pôr corante verde, aqui o meu corante é o xadrez, mas pode ser qualquer corante que vocês tiverem, pode ser o comestível, qualquer um. Agora pessoal vamos ter que esperar baixar a espuma para dar para mostrar melhor para vocês. Pessoal abaixou a espuma, não abaixou tudo ainda, mas já abaixou bastante, já dá para vocês ver bem como que ficou. Agora eu vou mostrar a consistência. Foi isso aí então pessoal. Qual resultado do nosso sabão líquido Ariel, feito com a nossa base em gel. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo, até os próximos vídeos. Tchau!